Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo, aí torcedor de outros clubes, amanhã seis aqui com vocês, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre esse confronto contra o Corinthians de amanhã, a equipe provável escalação do clube do Remo, né, o Corinthians, algumas informações do Corinthians pra você ficar ligado também, a saída desse pedido aí, né, que muitos torcedores ficaram muito tristes do Pingo, né, e a saída também do lateral esquerdo Eli. Antes eu peço pra você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber notificações, chegando a marca aí meus amigos de 33 mil inscritos pra sortearem pra vocês 4 camisas do clube do Remo, deixa o like, compartilha nossos vídeos, é importante crescermos do nosso canal aqui, sua interatividade, tá bom? Sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui é patrocinado pela NBET91, aposte amanhã nesse jogo aí do clube do Remo, se cadastrando na NBET91, no primeiro comentário fixado você clica, se cadastra lá e começa aí a fazer suas apostas. Além, claro, né, do jogo do clube do Remo, tem também outros jogos da Copa do Brasil que você pode fazer sua fezinha. Então faça aí a sua fezinha no jogo da Copa do Brasil amanhã e na Champions League também, tá bom? Lembrando galera, que esse vídeo aqui é patrocinado pela Clínica Andrade Rego, se você não for lá na Clínica Andrade Rego, vá lá, você pode fazer aí o seu implante detalhe ou colocar aquela lente pra ficar com um sorriso branquinho e alvo aí, igual o dos artistas. Então entre em contato aí com a galera da Clínica Andrade Rego, o telefone deles está aí na tela, é só você entrar em contato, tá? Pra mais informações. Então meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem galera, eu pretendo ser bem rápido e bem breve aqui nesse vídeo, tá? Não quero ocupar muito o tempo de vocês não. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o time do Remo que vai entrar amanhã em campo, porque diferente há duas semanas atrás, ou até mesmo, é, duas semanas atrás, né, onde eu tava com um pouco de confiança no time do Remo, agora minha confiança nesse time do Remo pra amanhã é praticamente zero. Eu não vou mentir aqui pra você, gente, não vou mentir pra você, tá? Amanhã eu espero um resultado ali, né, o resultado mais normal seria uma vitória do Corinthians amanhã, tá? Não que eu esteja torcendo pro Corinthians ou pro Corinthians vencer, né, nada disso. Eu tô falando com o que eu vi e o desempenho do clube do Remo. Se você me perguntar se eu acredito no Remo, eu acredito. Agora se eu tô animado, entusiasmado, isso aí eu não tô não. Justamente pelas duas apresentações que o Remo teve que foram muito abaixo da crítica, né? E pela manutenção do nosso treinador, que ele mantém aí, Bagre Vares, Bagre Vitor, né, vai tentar colocar aquele Rai Lopes. Eu espero que não, espero que amanhã ele entre com o Leonan. Mas pela entrevista coletiva dele, ele vai manter aquele pé de rato, pé de chumbo, aquele pé de cimento Votorã na esquerda lá do Remo lá. Então, sinceramente, se entrar com esses caras aí, mano, com aquela formação lá, com o Bagre Vares com a função simples de marcar, com o Bagre Vitor, com a função simples de marcar, a gente vai tomar nabo do Corinthians, gente. Desculpa, é isso aí, pô. Se o Remo ganhar o Corinthians, sinceramente, minha opinião é mais demérito do Corinthians do que propriamente méritos do Remo, pelo que o Remo vem jogando, pô. Agora, 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 o nosso treinador, o Marcelo Cabo, pode mudar essa expectativa do torcedor. Como assim, Wayne? Mudando o time do Remo. Rai Lopes não pode nem ser relacionado pra esse jogo, já começa por aí. Bagre Vitor, Bagre Vares, tem um dos dois, vai ter que ser sacado, até mesmo os dois. Eu tiraria, tá, o Bagre Vitor e colocaria o Soares. E povoaria um pouco mais o meu campo do Clube do Remo. E colocaria o Muriqui com mais um atacante. Wayne, qual seria esse outro atacante? Ou eu colocaria o Canu ali, ou eu colocaria o Canu ali. Você pode até me chamar de maluco, e aí é a sua opinião, tá? Ou colocaria o Ronald, ou até mesmo o Ricardinho. Como o Ricardinho quase não vem entrando nos jogos do Clube do Remo, o Ronald seria o mais viável. Por quê? Você tem um companheiro veloz e rápido com o Muriqui, que também é um cara rápido, apesar da idade. O Muriqui é um cara que se movimenta muito bem. E aí você teria outras opções pra tentar atacar o Corinthians. Porque se o Marcelo Cabo entrar com a mesma formação que entrou com a Mucura, achando que aquele segundo tempo em que a Mucura se fechou e o Remo ficou sem objetividade. Eu espero que você tenha falado isso, Marcelo Cabo, pra baixar um pouquinho a atenção pra esses jogadores aí. Porque se você acreditou nisso que você falou na entrevista coletiva, que foi patética, por sinal. Amanhã você vai tomar no mínimo o 3 do Corinthians. Amanhã você toma no mínimo o 3 do Corinthians. Com essa formação aí, de domingo, meu amigo, menos de 3 amanhã do Corinthians, eu me surpreenderia. Por isso eu tô falando aqui pra vocês. Tem que ter mudanças no time do Remo. E outra coisa também, tá? Gente, não fiquem com raiva de mim. É a minha opinião honesta aqui com vocês. Vocês sabem, quem acompanha o legado desde o início, sabe muito bem que eu sou um cara aqui franco com vocês. Eu não falei aquelas coisas duas semanas atrás, do time do Remo, só pra te agradar. Era aquilo que eu tava vendo. O Remo vinha jogando um bom futebol. Mas aí pega um time de um nível, né? Porque eu não acho que a Mucura esteja no mesmo nível do clube do Remo, né? É um time que até joga com vontade. Talvez até com vontade demais. Mas organização tática e de jogo eles não têm. E aí você não consegue vencer. Você não consegue eliminar o time do rival com uma vantagem. E aí você vai pra um outro clássico que não vale absolutamente nada e não consegue jogar bem. E aí que confiança que eu vou ter pra um jogo contra um time de Série A, né? A gente tá vendo aí o Fortaleza tomando de três aí. Quer dizer, o Águia tomando de três do Fortaleza. O CSA abriu o placar lá contra o Internacional, que não tá lá, essas cocas também. E tomou uma virada, pô. Então, falo pra vocês, cara. Amanhã eu vou torcer até o fim. Até o fim pro clube do Remo. Aqui é Remo, irmão. Aqui é Remo até o fim. Mas, sinceramente pra vocês, a minha opinião, as minhas expectativas... Eu vou olhar a escalação do Remo. Se tiver a mesma escalação, eu já vou entrar triste já no jogo. Vou torcer, vou continuar torcendo. Mas já vou ficar triste já, gente. Tá? É a minha opinião aqui. Deixa a sua opinião aqui também, tá? Se você aí tem uma opinião diferente e acha que eu tô exagerando, alguma coisa do tipo, deixa aí a sua opinião. Não tem problema nenhum, tá? Aqui estamos aqui pra conversar e debater ideias. Bom, o time do Corinthians amanhã vai entrar em campo, né? Com dois atacantes ali, referências que são o Yuri Alberto e o Roger Guedes, né? Pra mim, os dois principais jogadores do Corinthians. O Remo tem que ter uma atenção muito redobrada em cima desses dois. O Corinthians também tem pontos fracos no meio do campo. Aquele Rony lá, o meia deles, é fraquíssimo. A jogada tem que ser ali, né? O Fábio Santos tem dificuldades na marcação. E a dupla de zaga do Corinthians, apesar da bola aérea, né? De eles serem muito bons na bola aérea, tanto o Gil quanto o Balbuena. Mas eles são lentos, os dois. Então, por isso que eu falo que seria interessante você colocar o Ronald ou o Ricardinho, um dos dois. Pra poder colocar esses caras pra correr em cima desses caras, entendeu? Porque se o Remo tiver com aquela mesma expectativa... Porque o Bagri Vaz aí não dribla ninguém. O Bagri Bitor também não dribla ninguém. Então, a gente fica um time imprevisível. E o Remo amanhã tem que ser imprevisível, né? Porque o Corinthians tem qualidade, jogadores ali de um nível técnico muito acima. Só que tem um detalhe, o Corinthians não treinou em Belém. Já veio lá, treinado, apenas se hospedou no Pará. E amanhã vai enfrentar o Remo. Eles tiveram essa tática, eles não treinaram em Belém. Então, vai ser a primeira vez que eles vão pisar no gramado lá do Mangueirão, né? Então, a gente pode até fazer um reconhecimento, mas eles não treinaram, né? E aí, fica essa expectativa também. Será que o Corinthians vai conseguir se comportar de uma maneira interessante amanhã? É o que eu disse pra vocês. O Remo gosta de nos surpreender negativamente. Nas últimas semanas aí, vem nos surpreendendo negativamente. Mas, quem sabe, amanhã não pode surpreender positivamente, né? Como eu disse pra vocês, eu vou torcer do início ao fim. Isso aí, sem dúvidas nenhuma, sempre torci pro Remo. Sempre torcerei pro Remo, independente das situações e das circunstâncias que o clube estiver, né? Antes da gente falar aí sobre a saída do Pinguiru Eli, né? Recadinho aí, meus amigos, da ME Empréstimos, tá? Se você não foi na ME Empréstimos, o telefone deles está aí na tela. Chama eles. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você consegue aí fazer o seu consignado. Tudo online, tudo na palma do seu celular, no WhatsApp, tá? Chama eles aí no WhatsApp. Faça sua consulta. Faça aí, né, meus amigos, a sua simulação. E peça aí o seu empréstimo, tá bom? Lembrando também que esse vídeo é patrocinado pelo meu amigo Gabriel. Entre em contato com ele pra você acompanhar aí esses jogos da Copa do Brasil. São bem interessantes. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então entre em contato aí com o Gabriel. Esse vídeo também é patrocinado aí pela Versa Contabilidade. Se você não for na Versa Contabilidade, o telefone deles está aí na tela. Entre em contato com a Versa Contabilidade. Você vai ter aquele auxílio aí com a Declaração do Imposto de Renda, com o MEI, né, o Micro Empreendedor Individual, e outros serviços que a Versa Contabilidade tem aí. Então é isso, né? Bora lá falar agora um pouco sobre essa saída aí do Eli primeiro, né? E já já eu vou chegar no Pinho, na saída do Pinho. O Eli saiu hoje e um dos principais argumentos que deram, né, pra não renovarem com o Eli, é que ele tem uma altura. Ele é baixinho, né? A altura dele não, posso dizer, ele é desprovido de altura. E ele não tem força física. Aí você olha pra lateral esquerda do Remo, você vê o Bagri Lopes lá. Mas é um Bagri, daqueles Bagri bem grandes mesmo, né? Força física, né? Como é? Altura, isso aí. Ele tem mesmo de sobre. Futebol, irmão, é zero. Aliás, é menos que zero, né? E aí, se você olhar pro Pingo, que teve três anos de oportunidade no Remo e não conseguiu mostrar futebol de merda nenhuma no Remo, você olha pro Pingo, ele parece aqueles galos de agrovila, aqueles frangos de agrovila, ok? Magro, pequeno. E aí, qual o argumento que a diretoria do Remo tem? Se esse foi o argumento pra não renovar com o Eli, é mais uma prova da hipocrisia da diretoria do Remo. Não que o Eli fosse um craque, um monstro, né? Mas poderia ser um lateral ser lapidado no Remo. E é isso que eu falo, eu venho falando há muito tempo. Ao invés de trazer Fabinho, de trazer Rony, né, de volta, de trazer aí Bagri Lopes, por que que vocês não dão mais oportunidades pro Canu? Por que que vocês não dão mais oportunidades pro Eli? É só dar mais oportunidades pra esses garotos, se vocês não tinham condições. Porque trazer esses caras aí que são horrorosos, horríveis, desprovidos de técnica, entendeu? E colocar no elenco do Remo, vocês só vão saturar ainda mais a torcida. Então deixa os garotos. Ah, mas a torcida queima jogador. Não! Esses garotos tem que sentir a pressão também do torcedor, entendeu? Eles tem que saber que eles estão jogando num time grande e que vai ter cobrança. Mas muitos desses garotos aí podem se tornar um ativo. Que ativo que o Rai Lopes vai ser pro Remo? Nenhum! Ninguém vai querer esse cara. O Pingo teve que recidir o contrato pra ir pro Santa Cruz. Então tem muita coisa, né, que a gente não entende no Remo. A gente cobra, vem aqui e fala, mas... Não adianta nada, né? É brincadeira. Meu amigo, deixa aí seu comentário, tá? Eu quero muito saber sua opinião. Deixa seu palpite pra amanhã pro jogo do Corinthians, tá? Eu vou dar meu palpite aqui só amanhã na live aquecimento, tá? Peço pra vocês aí deixar o like. Mais uma vez, não fiquem putos. Não comentem aqui dizendo que eu tô secando o time do Remo e tal. Apenas dei minha opinião honesta pra vocês. Mas falei também por que eu penso assim, tá? Se o Remo amanhã vier com uma postura diferente, com um time diferente, eu vou acreditar mais ainda. Mas se vier com o mesmo time que iniciou o Clássico, irmão, é tragédia anunciada, cara. Sinceramente. Mas amanhã a gente vai continuar torcendo e vai torcer bastante pra que o Remo consiga amanhã um bom resultado contra o Corinthians, tá? Deixa seu comentário aqui, deixa seu like, chama a gente no Instagram aí se você estiver interessado em patrocinar o nosso canal, em anunciar aí a sua marca aqui também, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!